Meu Amor Palavras são insuficientes para expressar o que sinto por você, mas hoje vou tentar transmitir todo o amor que pulsa em meu coração. Desde o momento em que te vi, pela primeira vez, percebi que algo especial estava acontecendo, seus olhos iluminados como estrelas, capturam minha alma e me mostram o caminho para a felicidade. Você é a personificação do amor em sua forma mais pura. Sua presença acalma minha mente inquieta e faz meu coração dançar de alegria. Cada sorriso seu é um raio de sol que aquece o meu ser. A cada toque seu é uma carícia delicada que me envolve em uma sensação de paz e segurança. Quando estamos juntos, o tempo parece parar e o mundo inteiro desaparece. É como se estivéssemos em nossa própria dimensão, um universo criado exclusivamente para nós. E nesse espaço sagrado, nossas almas se entrelaçam, encontrando uma conexão que transcende o entendimento humano. Você é minha inspiração, minha musa e tudo o que faço é motivado pelo desejo de vê-la feliz. Seu sorriso é a melodia mais doce que já ouvi. A sua voz é um bálsamo para minha alma cansada. Em cada gesto seu, vejo a bondade e a compaixão que emana de seu coração. E me sinto abençoado por ter você ao meu lado. Nosso amor é uma jornada incrível, repreta de altos e baixos. Mas é exatamente assim que deve ser. Juntos enfrentamos desafios e superamos obstáculos. Sempre apoiando um ao outro. E é na tempestade que descobrimos a força de nosso vínculo, resistindo a ventos e trovões, sabendo que nada pode nos separar. Prometo amá-la com todo o meu ser. Todos os dias da minha vida estarei ao seu lado nos momentos felizes e nos momentos difíceis, segurando a sua mão e compartilhando nossos sonhos. Quero ser seu porto seguro, seu confidente, aquele que sempre acredita em você e em seu potencial infinito. Você é a razão pela qual o amor existe em meu mundo. Sou grato por cada momento que compartilhamos, cada riso compartilhado, cada lágrima enxugada com você. Aprendi a verdadeira essência do amor. A capacidade de amar incondicionalmente e de ser amado da mesma forma. Meu amor, hoje e sempre, quero que saiba que você é minha inspiração, minha força e minha razão de viver. Seu amor transformou minha vida de maneiras indescritíveis. E serei eternamente grato por ter você ao meu lado com todo o meu amor e carinho. Eu te amo. Eu te amo.